Troquemos agora nossa opinião Briga de amor é chuva de verão Foi um vendaval que nos trouxe este pavor Felizmente terminou a tormenta em nosso amor Vamos reviver nosso amor antigo Quero estar contido todos os instantes E o que passou ficou mesmo para trás Tudo agora de voltar ao que era antes Vamos reviver nosso amor antigo Quero estar contido todos os instantes E o que passou ficou mesmo para trás Tudo agora de voltar ao que era antes E o que passou ficou mesmo para trás